Jornalista Tiago Fernandes revelou que o Diego Costa procurou os dirigentes do Galo, sugerindo que ele mesmo pague o valor da multa recisória. O clube e o jogador chegariam a um acordo que certamente seria mais barato do que se o Corinthians estivesse na parada. Dessa maneira, o Diego Costa e o Corinthians entendem que pode haver um acordo com o Galo. Também de acordo com o Tiago Fernandes, o que pega hoje para a rescisão do contrato é a forma de pagamento. O Diego e o Galo já chegaram a um consenso em relação às cifras. O Diego gostaria de fazer esse pagamento parcelado. A ideia do Atlético é que o pagamento seja feito à vista. Vale a lembrança de que o centroavante tem contrato com o Galo até dezembro de 2022 e seu salário é de R$ 1,3 milhão por mês. Ou seja, se a gente contabilizar todos os meses da próxima temporada, estamos falando de um valor...